O que é o Flamengo? Estava jogando o Anselmo, quando não podia jogar o Nunes. Júlio César, ganhou o Zico. Mas que facilidade, Pell, vai para a grande área, bateu para o gol, Wendel, ele de novo, olha o gol, jogou, gol! No estreante, praticamente, Pell, que ligou para... Lançamento para Lúcio. Ganhou bem o lance, bom lance, Lúcio, olha o gol! Gol! Do Guarani, do Guarani, Lúcio!